Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. E aí foi indo, 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 e aí tem aquele momento do... Tipo, ou você ia no Jô, que era... você mudava a sua vida, né? A galera não entende o que era o Jô naquela época. Era pra mudar a vida. Era uma confirmação que... É isso, é o tudo ou nada. Mudava a vida mesmo. Você tá se destacando em algum lugar, tá. Então vamos ver, você vai fazer a pré-entrevista, você vai no Jô. No Jô, você tem que brilhar, porque aí você vai... Tem gente que... Você vai mostrar pro Brasil. Tipo, se você canta, se você é engraçado, se você faz improviso, é lá que você tem que dar o show. E o medo de parar na pré-entrevista também, né? Meu Deus, desespero. E tinha também o pânico na rádio. O pânico foi muito legal com a gente, porque a gente fez... Eu lembro de fazer uma entrevista com o Rabin, a gente fez entrevista junto. Em 2007. Cara, acho que foi em 2007. E foi demais, assim. Foi muito, muito, muito legal, muito engraçado. No dia, a gente foi no próprio dia. Quando a gente chegou pra fazer o show, tinha fila dando a volta no bairro. Não cabia no ao vivo as pessoas. Elas foram porque elas tinham ouvido a gente no pânico na rádio. Elas queriam ver o show. A gente fez duas sessões e a gente teve que dar tchau pro resto. As pessoas esperando na rua. A gente fez uma sessão pra tipo 80 socados e gente meio em pé no bar, porque não tinham que sentar. Outra sessão pra mais 80 e a gente deu tchau pra umas 30, 40 que estavam pensando assim, vai ter outro ou não. A gente, não, volta, volta na outra segunda ou vai pra São José dos Campos. Cara, as coisas começaram a acontecer. Então, todo mundo, o Danilo dava uma entrevista, o Rabin dava uma entrevista. E também o Diogo Portugal é muito importante, de verdade. E super talentoso e generoso. O Rizorama, cara, ele era uma super oportunidade pra unir todo mundo e pra apresentar a gente pras pessoas. Então, você ia pra um festival de teatro, né, em Curitiba, que é foda. Fazia show lá pra... Cara, Curitiba inteira, todo mundo. Já era grande o Rizorama? Era muito grande, já sempre foi... De verdade, depois, sei lá, acho que até triplicou, mas já era grande. Já era, vou te falar, o Rizorama era a maior plateia que a gente se apresentava. É mesmo? Já era o lugar pra ir, todo mundo nervoso, tipo, tem que ir lá também. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários, só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha, não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.